A polícia prendeu integrantes de uma quadrilha suspeita de atacar bancos aqui no Rio Grande do Sul. Fala mais, Jamal. Um dos crimes que mais assustam a população gaúcha, especialmente em cidades do interior, enquanto a gente acompanha essas imagens de uma explosão, de um ataque a banco, essa operação da polícia aconteceu em Farroupilha, na Serra, com Eugênio de Castro e São Miguel das Missões, na região das Missões, lajeado também no Vale do Taquaria, ou seja, cidades por onde essas operações foram sendo executadas, e Santa Maria, na região central. Três homens presos, entre eles o Adelar Corres, apontado pela polícia como o chefe dessa quadrilha de ataques a banco. O bando, o detalhe é esse, é apontado como responsável a um ataque a banco, o Banco do Brasil, na cidade de Canguçu, um ataque que o pessoal vai lembrar em casa. Dia 5 de julho desse ano, o que aconteceu? Eles provocaram um blackout na cidade, usaram explosivos para arrombar a agência bancária, e antes do roubo, justamente provocaram esse blackout, deixando tudo às escuras, tudo sem luz, os bandidos que fizeram esse ataque, dois já estavam presos, três foram pegos nessa operação, e um segue foragido, portanto, praticamente toda desarticulada essa quadrilha, já no sistema carcerário, era a polícia ainda atrás do último bandido que participou desse ataque em Canguçu, no dia 5 de julho desse ano, Coelho. É desarticular, é forma de dizer, né, Seymar? Porque eles entram para a cadeia e continuam articulados lá dentro. Continuam articulados no sistema, né? Porque entram celulares, né? Entram de várias formas. A corrupção, a omissão ou a incapacidade de vigiar o que entra nos estados presídios, né, e esses três fatores, eles se combinam para permitir que celulares continuem entrando nos presídios gaúchos, faz com que muitos desses marginais, mesmo presos, sigam comandando feitos criminosos como esse aí, com esse terror que é, né, dos ataques à banca no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, né, em todo o país, aqui até meio, até tem um pouco menos, mas em todo o país, em o Nordeste, é uma loucura a quantidade de números de ataques à banca. Essa imagem, aí, só para lembrar, é aquele fato de que no Rio Grande do Sul, que a gente falou agora há pouco, né? Eles, na fuga, atravessaram um caminhão lá, botaram fogo na estrada para dificultar o acesso da polícia.